É, rapaziada, já era a minha Lamborghini, mano. Infelizmente, ela vai embora, mano. Já era, boquinha? Já era. Muito boa noite, meus amigos. E olha só quem chegou aqui pra buscar a minha Lamborghini, mano. Isso mesmo que vocês estão vendo. Um guincho vai pegar a minha Lamborghini e vai levar embora. É, rapaziada, vocês não caíram no clickbait. Esse vídeo é 100% verdadeiro, tá bom? Então, meus parceiros e minhas parceiras, galerinha que me assiste, com muita dor no coração que eu vou... Oxi. Essa luz aí, tô falando aqui. É com muita dor no coração que hoje eu vou ver minha Lamborghini subir em cima do guincho e ir embora. E aqui está a minha Lamborghini, o guincho, o Elton e o guincheiro, né, meu parceiro? Bem. Olha, quantas vezes você já pegou carro meu, hein? Mano, já foi Chevette, já foi Jaguar F-Type. Mano, já foi muitos carros. Vai, vai pro próximo agora, né? Você gosta muito, né? Ô, louco, óbvio. Ó, é o seguinte, rapaziada. Esse guincho não tá aqui à toa. Não tá aqui preparado pra levar minha Lamborghini embora à toa. É, bocado, chegou o grande dia. Pera aí. Tá. Um jogo de pistão novo que derreteu. Biela. Não, não. Rapaziada, é o seguinte, mano. A minha Lamborghini, nesse exato momento, ela está indo pra São Paulo, no mesmo lugar aonde está a Ferrari do meu amigo Renato Garcia. Por quê, mano? Esse carro aqui é alto padrão, tá ligado? E não tem uma oficina aqui em Londrina especializada nesse tipo de serviço. Isso, meu parceiro. Eu quero fazer uma revisão geral na minha Lamborghini, porque eu comprei ela, tá novinha. E uma coisa que eu quero fazer, que eu ganhei... Ah, meu parceiro, eu chorei por isso. Mano, ganhei uma embreagem de 50 mil reais dos meus amigos, mano. Você dá borrachão? Fazer borrachão? Fazer borrachão? É. Tá maluco. Fritar. Ó, rapaziada, é o seguinte, a minha Lamborghini, a embreagem dela tá chegando ao fim. Ela tem 11 mil quilômetros rodado, tá ligado? E a embreagem de uma Lamborghini chega até 10 mil quilômetros. E a embreagem dessa Lamborghini já tá chegando ao fim. Boquinha, liga ela aí pra nós. Eu sei onde que é chato. Mano, é só virar. Chama, meu parceiro. Olha. Aí, aproveitando que eu vou trocar já a embreagem da Lamborghini, eu vou fazer uma revidão geral nela. Eu quero saber como que tá o carro, se o motor tá bom, tá ligado? Eu quero trocar óleo do carro também. Quero ver se eu consigo colocar só o cano na Lamborghini. Eu quero fazer um mapa de fogo também, pra quando eu acelerar ela, sair os fogos, tá ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo isso na Lamborghini. E, mano, é por isso que a Lamborghini está indo embora hoje. Ela está indo pra São Paulo na oficina. Você já conhece a oficina lá, né? Conheço, conheço. A Vanguard lá? Conheço. O cara é brabo? Ô, louco demais. Ô, Elton, mostra aquele vídeo. Quando você chegou com a Ferrari do Renato lá, mostra o vídeo. Tem várias Lamborghini, tem várias Ferrari lá. Cheguei. Mano, de verdade mesmo. Essa Lamborghini aqui é muito linda demais aí. E eu sei que eu vou deixar, mano, uma semaninha lá em São Paulo pra ela voltar 100%, tá ligado? Porque desde que eu comprei ela, eu andei bem pouco, percebi que a embreagem dela já tá ruim, ela não tá 100%, tá ligado? Já tá com 11 mil quilômetros rodado, então tá na hora de fazer aquela revisão dela, trocar a embreagem. E, de verdade mesmo, eu já te conto o valor dessa embreagem que, mano, eu já contei, né? 50 mil reais. 50 mil reais, mano. É muito caro. Aí, rapaziada, a Ferrari do Renato deixando lá na oficina, lá em São Paulo. Aí, ó. Mano, se você parar pra ver, ó, tem uma Lamborghini igual a minha lá atrás. Aqui, ó, a Galhardo. Dá pausa aí, Elton, meu amor de Deus. Aí, rapaziada, demos pausa aqui. Olha só uma Lamborghini Galhardo lá atrás. Tá vendo aquela laranja ali, ó? É igualzinha a minha. Então, mano, uma oficina que trabalha com Ferrari, Lamborghini ali, ó, branca. Uma outra Ferrari lá atrás. É... Outra Ferrari ali atrás. Mano, é só carro brabo. Só pra quem tem dinheiro. Só pra quem tem dinheiro. Lá é bagulho louco. E, mano, vou levar minha Lamborghini lá também, pra fazer todas as revisões. E o bagulho, ele falou que essa Lamborghini chega a sair fogo quando faz mapa. Deixa eu perguntar pra você. Hã? Eu perdi o R de... Rapidão? Rapidão, ligou a luz da ré. É normal? É, porque sem o botão da ré, mano. Você acredita que o... Ó, que louco, o botão é aqui, mano. É, o botão é aí. Da ré, tipo... Vai engatar, onde que é? Primeiro, igual a Ferrari. É na... Aqui, ó. Borboleta. Ah, não, não. Primeiro é borboleta. Cadê? Borboleta. É, essa aqui. Isso. Primeiro. Ah, que nem a Ferrari. É o que você falou. Eu tô acostumado a Ferrari. Dá uma aceleradinha. Ó, você vai perceber que a embreagem dela tá ruim, ó. Tá vendo? Tá patinando demais. Tá indo, tá indo. Nossa, achei a bateria. E é grande pra dar não o tamanho da bateria. É grande, hein? Mentira. Tomara que não tenha estragado, então. É grande, hein? Ô, você sabia que um cara... Eu não sei quem é esse cara, eu vou ter que achar o vídeo. É um vídeo secreto meu. Um cara que ajudou a fabricar Lamborghini. Ele é um velhão. De verdade, quando ele veio pro Brasil, ele assinou meu carro. É esse cara aqui, ó. Ele veio pro Brasil e ele assinou essa Lamborghini. Foi eu que assinei, pô. Ah, é sério. Eu vou achar o vídeo ainda. Sabiam que um cara que fez da Lamborghini veio assinar o bagulho. Documentação, tudo? Documentação. Pra mim, Bruninho? Aproveita e acelerar agora que vai... Nossa, né? Olha aí. Bagulho louco, mano. Olha isso. Rapaziada, basicamente, então, eu vou levar ela pra São Paulo pra fazer uma mega revisão nela. Quero ver, sim, pra sair fogo do escape. Eu quero fazer um mapa de fogo, tá ligado? E, mano, ver mais a questão da empreagem dela. Nesses últimos dias que eu deixei ela muito tempo parada, eu tava viajando e o Renato e o Thiago pegou ela escondido. Coloca aí, editor. Eita porra o que aconteceu aqui, meu Deus. Meu Deus, calma. Grita, mano. Hã? Grita, hein? Porra. Grita. Nossa Senhora. Mano, vocês viram que o Renato acelerou muito minha Lamborghini? Muito? Tipo, mano, ele escoelhou. Eu sabia que a embreagem já tava acabando e o Renato conseguiu terminar de estragar tudo. Tipo, mano, eu não vou dar uma baldinha na rua, eu passo vergonha, porque fica patinando a embreagem e o carro não sai nem do lugar. Mano, imagina uma Lamborghini no meio da rua. Tipo, mano, a vergonha que eu passei, o bagulho nem andando, tá ligado? Depois eu deixei ela guardada aqui em casa e o Thiago pegou ela escondido, sem me avisar nada e até liguei pra ele e eu falei Thiago, a minha Lamborghini tá sem embreagem, meu parceiro. Você vai estragar meu carro. Coloca aí, editor. Nossa, olha a Lamborghini nervosa, né? Nossa. Fala, gente, aqui. Eu tô, eu tô na... Ah, Thiago. Eu tô na garagem. Não, né? Mano, que Lamborghini nervosa! Não podia andar, velho. Por quê? Eu ia sem embreagem. Ah, por isso que ele tá fazendo um... Ah, por isso que ele tá fazendo isso. É, o carro tá parado, quietinho, né? Não é pra andar. Não sabia, né? Mano, vocês viram? Então, basicamente, eu não fiz nenhum racha. Eu não fui levar o carro pra minha avó ver. Eu não busquei minha irmã na escola. Eu não fiz nada com a minha Lamborghini. Já faz um mês que eu comprei ela. E faz um mês que eu tô esperando a embreagem chegar, porque ela veio dos Estados Unidos e ela acabou de chegar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mano, olha só que coisa linda, mano. Chegou a embreagem, ó. Ô, Boquinha, olha essa embreagem aqui de 50 mil. Chegou. Passo pro lado. Caralho, é bruto, hein? Bagulho louco, né, mano? Grandona. Mano, olha o tanto do bagulho louco. Ah, não, isso aqui é o volante. É grande, né? Brabo, aí, mano. Olha aqui, Altos. Mano, imagina. Pra aguentar um carro desse. Então? V10. Olha aqui, ó. Chegou a embreagem lá dos Estados Unidos, Altos. Vamos ver? Nossa, que delícia. Deixa eu dar uma fritada primeiro. Como? Nessa velha? Não, não é essa aqui. Ah, não, não é essa aqui. Não, não é essa aqui não. Só dá, mano. Imagina isso aqui, ó. 50 mil. Eu queria uma dessa. E olha que eu nem tenho lamborghini. Não. Eu só queria ela, só. Só embreagem? Só embreagem. Só pra vender? Só pra ganhar um piquezinho. Mas só isso aqui, mano. Aí os caras estão preparando tudo aqui pra colocar lamborghini lá em cima. E é isso, mano. Eu vou ficar uma semaninha sem ela, mas eu sei que quando eu voltar, ela vai estar perfeita, mano. Eu vou levar lá na vanguarda. Mostra aí, bocadas. O Boquinha achou o canal do YouTube dos caras? Olha que legal, né? Se liga. Mano, é esses caras que estão mexendo no carro. Ó, quer ver? Espera aí. Ó, ó, ó o carro que os caras mexem. Meu Deus do céu, cara. Huracã. Que coisa magnífica, mano. É, meu lindo. Minha lamborghini tá chegando pra você. Segmentos, os vermelhinhos. Por que que você não manda ele vir com ela o dia que ele vir? Você viu as carnes que ele traz? Ah, mas se lascava o que... Você já viu as carnes que ele faz no churrasco? Não, eu vou falar pro cara vir com ela. Sai fora, você pensa só comer. Deixa eu ver o vídeo do cara. Que churrasco, Boquinha. Você viu churrasco? Inclusive, eu tô com saudade, viu? Também tem uma válvulada por carga. A gente percebe ali o carro por volta de 4,700. Começa a abrir a válvula sobre carga, sobre aceleração. E aí o ronco fica muito mais esportivo, mas ainda assim super grande. É, isso aí que o Leo quer. É um ronco mais esportivo. Eu já vi uma Lamborghini dele soltando fogo. Vê se acha o vídeo aí. Mano, eu vou falar pra ele fazer um mapa de fogo. Mano, eu queria muito um mapa aéreo. Aí, ó. É isso aí? Olha isso aí, rapaziada, ó. Ó. Pega! Maçarico é o nome dela. Vê esse jeito que eu quero, ó. Mano, esse cara só mexe com os carros brabo, tá ligado? Tipo, mano... Olha os carros que os caras mexem lá. Você falou pra você que ele queria mexer na BMW 30, você acredita? Aí, você falou o ano dela e não pegou. Não, aí que ele queria mesmo. Ele vai falar, nossa, eu sou louco pra pegar uma máquina dessa. Caraca! Tudo! Ó! É isso! Chama! Você é top demais, hein, mano? Caramba, eu pensei que ia pegar a frente. Juro que eu pensei. Olha, rapaziada, tá subindo aqui a Lamborghini. Ó o Elton em cima do cabo, ó. Pra não pegar o cabo no para-choque, né, Elton? É, eu vou pegar o tênis novo. Ah, sai daí, Elton. Ih, já não vai ganhar mais tênis, ó, viu? Ô, logo, andei 3 metros agora. Vai, boquinha, vai, boquinha. Carregadinha agora, ó. Esqueça tudo, minha tropa. Dá um cortão agora, joga neutro. Só pode... Tá, pega! Tá, pega, o bagulho é alto, hein, moço? Mano, muito alto, velho. Olha o segundo, Elton, aí. Imagina. Que vontade de dar uma vartinha. É, depois nós... Depois nós vai tudo andar. Aí, meu arrui, então. Sabe nem desligar a luz, porque dá uma vartinha, ó. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. É aqui pra brigar. Marguer, pô. Levar pra São Paulo. Você vai junto com ele, Elton? Eu vou, só manobrar aqui, só. Aí, depois você vai voltar pra casa. Vai pra casa. Rapaziada, hoje é um final de semana. Aí, os moleques não estão em casa. Não tem ninguém em casa. Só veio o lindo guincho e o Elton aqui pra me ajudar a carregar. Mano, vai embora. Ih, vai voltar mais zero do que tava, meu parceiro. Você bota a fé? Mano, com 11 mil quilômetros rodados, eu vou fazer uma revisão geral na Lamborghini. O bagulho vai voltar canhão. Canhão, canhão. Imagina, mano. Um carro muito revisado. Tudo preparado já, tá ligado? Mano, vai ser essa Lamborghini, velho. 11 mil quilômetros rodados vai ser a Lamborghini mais nova do Brasil. Porque vai fazer tudo lá, tá ligado? Que bagulho louco, velho. Vai ficar bala. Nego, fica com Deus, tá? E vai devagar com o meu bebê. Já é, Elvis, mano. Vai embora. Gui, já era, Gui. Foi embora, Gui. Eu que tô assim, mano. Não, né? Ela vai embora, Gui. Ai. Agora vai ficar... Braba. Braba, pai. Isso é tudo, filho. Isso é tudo. Tchau. Tchau, meu Deus. Nossa. Quanto tempo pra ela apertar? Ah, uma semaninha, né? Aquele caminhão do cara valorizou um milhão e meio agora, hein? Qual é isso? Valorizou. Ele falou assim, né? E aí, o que você vai fazer agora? Agora... Nós temos que jogar um Black Ops. Ah, deu uma dúvida com você. Ah, mano. Então é isso, rapaziada. Minha Lamborghini foi embora. É... Mano. Não tinha o que fazer. Aqui em Londrina não tem lugar pra mexer, tá ligado? Eu já tinha pedido a embreagem da Lamborghini já fazia mais de um mês. Foi chegar só agora. Então foi por isso que ela ficou um mês aí sem eu gravar muito vídeo com ela. Vocês viram eu só dando alguns rolezinhos, mas não... Não andando muito com o carro, tá ligado? Vocês não viram muito o carro. Nem eu consegui andar muito com o carro assim. Então é uma coisa que eu acho que vocês devem estar, tipo, agoniados pra querer ver. É o bagulho acelerando, o bagulho andando. O role é com o Thiago de R8, com o Renato. É... Daqui a pouco a Ferrari do Renato também vai voltar da revisão. E a gente vai fazer um rolezão bravo pra vocês. Ferrari e Lamborghini. Vai ter também, mano, vários rachas entre a Ferrari e a Lamborghini. O bagulho vai ser louco. Então é isso, mano. Vou deixando esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí. Fui. 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 Tchau, tchau.